Sejam bem-vindos, um vídeo de live, mano, e sim, mano, eu acredito que a RealGames acabou gostando hoje de tarde a algum sinal de vida, e queira ou não, também teve essa minutilização assim aí, que seria mexer aí no botão em português. Tá, mas vamos lá pro que interessa, mano. Então, primeiro eu já deixo o like, né, se inscreve no canal, mano, e compartilho com seus amigos, não pode esquecer de passar também na lojinha. Tá, a RealGames manda o seguinte, mano, estamos trabalhando em um sistema de combate de corrida, de parede, que será fluido com todo ninjutsu e tejutsu, e do sistema de combate, exemplos, knockbacks, rushes, traços, manobras, você nomeá-lo, é, você vai poder nomeá-lo, pelo jeito. Mal posso esperar pra mostrar ali tudo antes e depois. Seria meio que o negócio de Attack on Titan, não é, mano? Que eles tem uma fluidez muito boa em combate, mano. Eu já vi os carinha lá, eles andam pela parede, eles andam por aí, tipo, eles tem meio que um gancho, seria, tipo, pra ser muito melhor pra tá deslizando, entendeu? Seria mais ou menos isso que poderia tá chegando, não sei se o gancho realmente chegaria, mas, tipo, ficasse fluido. Sei lá, deslizar, que nem acontece em muitos jogos, tipo, de tiro, mano. E realmente, tem jogos de tiro que acontece, mano, como Titanfall, mano, aí sim, realmente acontece, mano. Existe cena do jogo, tipo, que você anda pela parede e você vai deslizando pela parede, assim, vai pular. Isso é muito bom, cara. Seria muito legal, mano. Já em Naruto não acontece isso não, né, mano? É que eu lembro, tipo, de um cara deslizar pela parede, chegar lá e pular, mano. Não é tanto, é mais os caras, assim, numa superfície um pouco mais reta e... Isso é muito bom bala, na real, né? Bala, entre aspas, né? Misa um soco e é Suzano e é isso e é aquilo. E ataques, é Shidori, é Haikyri. É, então eu tive essas coisas assim. Mas, que eu lembro, não tem nenhuma parte disso, tipo, anda pela parede, assim, e, tipo, fica fluido, entendeu? O negócio é andar pela parede, assim, normal, mano. O negócio é deslizar, tipo, seria meio que deslizar pela parede. Entendeu? Tipo, seria meio que um método de estar deslizando. Esse seria o novo método de corrida. Combate de corrida. Senão, você não vai enxergar nunca, cara. Sabe? Tem, tipo, jogos que você chega lá e pega e desliza. Aí você vai muito mais rápido. Então, seria meio que isso. Daí, eu acho que o Itair ia chegar no Shindul. E é muito parecido com o Attack on Titan. Então, pode ser que chegue uma atualização de Attack on Titan? Pode. Pode ser que sim, né? Pode ser que não. Pode ser que a próxima atualização chegue de Attack on Titan. Já que a corrida aí é um ponto forte deles de combate, corrida, ataque, assim. Então, eu acho que é legal, assim, entendeu? Tipo, seria meio que isso daí. Do que era pra chegar mais uns no Hagenkai do Eren, poderia... Pode ser que chegue isso daí. É, até que pode ser, né? Aí pode ser que venha com o Hagenkai do Eren. Sei lá, mano. Tem várias possibilidades aí. Tem o combate fluido com eles, né? Na corrida. Já agora, Naruto não é tanto. Naruto é mais, é tipo... Naruto é mais ou menos o Goku, né, cara? O Dragon Ball. Eles são, tipo, bate lá e vai, volta e bate de volta. É, mais ou menos assim. Não tem, tipo, um combate tão fluido que nem o de Attack on Titan. É, realmente, mano, ficaria bem legal, mano. Ficaria muito bom. Se for ver isso. Então, mano, eu acho que é isso que eu teria a falar nesse vídeo, né? Um ponto que eu teria a destacar. Então, mano, muito obrigado a assistir o vídeo daqui, mano. Que deixou o like no canal. E é isso, mano. Falou, valeu e fui! E é isso aí. E aí